O Emerson Willian vai voltar aqui comigo porque a Secretaria Municipal de Saúde anunciou o início da vacinação contra a dengue aqui no nosso município, em Translagoas. O Emerson, quando começa essa imunização e essa vacina, ela é pra todos? Bom dia, Albert, novamente. Olha, boas notícias pra quem estava esperando pela vacina da dengue. Finalmente ela já chegou, já tem dia e hora pra começar a vacinação. Então, quinta-feira, 7 horas da manhã, todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas já estarão aplicando a vacina contra a dengue, a Quedenga. Neste primeiro momento, Albert, você me perguntou se ela vai estar disponível pra todo mundo? Ainda não. Segundo determinação, um acordo entre o Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, nesse primeiro momento, apenas crianças de 10 e 11 anos irão receber a aplicação da vacina contra a dengue. Mas esse é o momento inicial, tá? É porque ainda faltam doses pra chegar, ainda falta organizar tudo certinho o esquema vacinal. Então, nesse primeiro momento, ainda crianças de 10 e 11 anos serão o grupo prioritário dessa fase inicial de vacinação contra a dengue. Vale lembrar que imunossuprimidos, né? Para as crianças que são imunossuprimidas, a aplicação, ela é contraindicada, tá? Então, as crianças que têm aí doenças autoimunes, a aplicação da vacina não é indicada para essas crianças. Então, vale reforçar aqui novamente, crianças de 10 e 11 anos que vão iniciar a aplicação da vacina da dengue neste primeiro momento. E essa vacina faz parte de lotes que estão chegando aos poucos aqui em Três Lagoas. Começou a distribuir os lotes na semana passada, né? Os lotes vão primeiro para Campo Grande e de lá é feita a distribuição aos municípios. Nesse sábado agora, chegou a alguns lotes novos de vacinas aqui para Três Lagoas e vale ressaltar que Três Lagoas é uma das primeiras cidades no Brasil que vai receber, que vai começar a aplicação já de forma imediata da vacina contra a dengue. Foram 521 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde para começar essa aplicação, 521 de 5 mil. O Ministério da Saúde fez aí uma análise de quais municípios necessitavam mais, estavam com casos, né? Mais graves aí de casos positivos contra a dengue, infestação também pelo mosquito da dengue. E analisou essas cidades e identificou que aqui em Três Lagoas nós temos um problema grave de dengue. Isso quem mora aqui já sabe como é que é a situação, né? Inclusive amanhã nós estamos preparando uma reportagem para ser exibida amanhã a respeito do alto nível de infestação do mosquito da dengue que está aqui na região central de Três Lagoas, né? É um índice aí alarmante, sem precedentes. E isso a gente vai poder acompanhar uma reportagem que estamos preparando para ser exibida amanhã no RCN Notícias e no TVC Agora. Para mostrar aí o quanto Três Lagoas, o quanto a dengue é um problema de saúde para Três Lagoas, mas ainda bem que a vacina já chegou, a vacina está disponível. Mas nesse primeiro momento, reforçando novamente, crianças entre 10 e 11 anos vão receber a vacina neste momento. O Ministério da Saúde pretende ampliar esse leque de vacinação, até porque a vacina, a Quedenga, ela pode ser aplicada em crianças de 4 e entre, né? Crianças de 4 a adultos de 60 anos de idade. Então aí tem uma grande quantidade de pessoas que se encaixam na faixa etária que é priorizada, né? Que pode ser aplicada a vacina da dengue. E o Ministério da Saúde promete ampliar isso ainda futuramente. Lembrando que nesse ano nós ainda vamos receber apenas 6 milhões de doses, um pouco a mais de 6 milhões de doses, o que deve vacinar aí 3 milhões de pessoas até novembro de 2024. O Ministério da Saúde pretende comprar mais doses para o ano que vem, mas isso é o que o laboratório consegue fornecer ao Brasil neste momento. O Ministério da Saúde fez a compra de doses e o laboratório Itaquê da Farma, que é o fabricante da vacina, doou algumas doses também. E esse é o quantitativo que o Brasil deve receber até novembro de 2024. 6 milhões de doses, 3 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Isso por quê? Porque a vacina contra a dengue é a aplicação de duas doses, viu? Então, para ter o esquema vacinal completo contra a dengue, se imunizar completamente contra a dengue, é a aplicação de duas doses. A eficácia global dessa vacina, Albert, é de 80%. Para a dengue tipo 2, a eficácia pode chegar até 95%. Mas vale ressaltar que isso varia do sistema imunológico de cada um. Isso é um estudo feito entre várias pessoas de várias faixas etárias, mas a questão da eficácia, da imunidade, isso varia de pessoa para pessoa, de sistema imunológico de cada um. Então, a gente não pode pegar essa questão dessa eficácia, porque é uma eficácia global feita em um estudo do laboratório, para colocar a vacina só tem 80% de eficácia, como já foi feito na vacina contra a Covid, o que criou o sommelier de vacina. Mas a vacina, ela tem eficácia. Se ela está sendo aplicada pelo SUS, se ela foi aprovada pela Anvisa, ela tem eficácia, então podemos ficar tranquilos. Ela protege contra a infecção e, mais importante ainda, protege contra a hospitalização. Assim, a gente reduz as filas nas unidades de saúde, nos hospitais, para que haja aí um desafogamento de pessoas que vão procurar as unidades de saúde, porque estão com sintomas de dengue. Lembrando que no ano passado, nós tivemos aí um aumento de 471% de casos positivos de dengue, se for comparar a 2022. Então, índices aí alarmantes. A vacina chegou, essa é a boa notícia, né? Reforçando novamente, crianças de entre 10 e 11 anos poderão já ser imunizadas a partir desta quinta-feira, 7 horas da manhã, em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas. Uma ótima notícia, Albert, para começar essa semana, para começar esse ano novo, para quem acredita que o ano só começa depois do carnaval. Eu volto com vocês aos estúdios.